Oi, gurias! Tudo bem? Hoje a gente vai testar a coleção completa de BT Marble. Eu recebi o press kit, inclusive, ele é muito maravilhoso. Olha o caixão que veio, todos os produtos aqui dentro. São três glosses, peraí que tá ao contrário. Três glosses, três sombras e iluminador. Esse produto aqui que eu tô super curiosa, que é tipo um hidratante com brilho. E a paletinha de sombra, que a gente já testou aqui no canal. Hoje eu vou fazer outra maquiagem, utilizando essas sombrinhas aqui, pra ficar um pouquinho diferente. E essa paleta eu vou sortear lá no Instagram, tá? Me segue lá, é arroba reestainar. Essa é a caixinha do hidratante e iluminador. Ele tem extrato de chá verde, extrato de algas, óleo de coco, fórmula nutritiva. É um produto vegano e tem vitamina E. Olha que coisa mais bonitinha, gurias. É perfeito. Ele tem a embalagem do hidratante da Lina Secret, sabe? Olha, é exatamente a mesma embalagem. Eu gosto bastante, eu acho ela super bonita, compacta e bem resistente. Vamos ver a texturinha dele. Gurias, aqui tá a textura. É uma textura meio gel, mais consistente, sabe? Uma coisa meio gel também. Achei super gostoso. Ai. Tem o cheiro do BT Glow Shum. Será que é quase a mesma fórmula? Vou dar uma olhada. Ai, gente. Eu amo isso aqui. Meu Deus. Que lindo. Que lindo. Eu adoro qualquer produto que dá aviço. Olha isso. Sabe o que me lembra? Aquele iluminador strobe da MAC. Que fica perfeito no rosto. Isso aqui por baixo de uma base. Nossa. É lindo. E tudo que ilumina, né, gurias? Eu sempre falo pra vocês. Ela disfarça qualquer manchinha, olheira. Então é bem legal tu ter um hidratante que tem esse viço. Pra te ajudar na camuflagem também. Eu amei. Tô muito apaixonada. Muito. Tô muito apaixonada. Meu Pai Celestial. Que coisa mais perfeita. Nossa. Eu vou até passar na pálpebra. Vou bem te dizer. Eu amo absurdamente esse efeito. Gente, que coisa mais linda. Lindo, 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 lindo. Eu não acho que ele é rose gold. Eu acho que ele é rose prata. Porque ele é um tonzinho mais frio, né? Não sei se ele tem partículas de brilho dourado, mas pode ser que tenha. Olha que lindo isso aqui. Sério. É que tem gente que não é apaixonada por brilho, né? Por hidratante brilhoso. Pode ser que tu não goste. Mas quem é, vai amar. Porque é perfeito. Eu adoro um vídeo todo combinandinho. Então já vamos fazer um full face. Vou aplicar a base, corretivo e pó bem rapidinho aqui. Na verdade o pó eu vou aplicar depois. Eu misturo as vezes, né? A F30 com a F60. Porque eu falo que eu não sou tão branca quanto a F30, mas quando eu uso ela sozinha. Ai, guri. Eu fico igual. A Bruninha lançou três sombras iluminadores. Essas duo. Tô louca pra ver as cores. Gente, eu nunca nem abri, tá? Que linda! Essa aqui é a cor Glam Gold. Olha que perfeita. Vamos ver. Nossa, macia, hein? Uou! Que linda! Eu não sei qual que é o chrome dela. Né? Dual chrome. Eu acho que é duas cores, não é? Mas essa aqui é um douradão. Bafo. Super lindo. Gente, essa aqui é a Glam Pink. Uau! Ai, que linda essa sombra. Ah, meu Deus! Ela é muito macia, gurias. Muito. Ó. E essa aqui é tipo um rose gold, só que com brilho levemente pink. Bem tri. Tá pra ti, com a revolução de Bruninha? Hum. Essa aqui é a Glam Cooper. Ai, que bonito. Essa aqui talvez dê pra usar de blush. Vamos ver. Nossa, é um tom levemente avermelhado. Que coisa mais perfeita. Meu Deus! Aqui estão as três cores de sombra Glam. Olha, minha favorita foi essa aqui. Né? Uma escolha um pouco óbvia, tu não achou? Pois é. Maravilhosa. Olha o brilho. Meu Deus! Eu vou usar a Glam Pink como iluminador. Eu acho que pode ficar escuro pra mim. É, ficou. Mas tudo bem. Tudo. Olha. Ela tem um fundo de cor pink. É uma coisa engraçada. Porque é claro, mas de vez em quando brilha um pink, sabe? Ó, a gente percebe que fica escuro quando eu olho pra frente, a gente vê duas manchinhas. Mas nada que outros iluminadores não fizessem isso em mim, né? Só que é um ponto. Se tu é muito branco, tu não vai usar de iluminador. Olha que bonito. Aqui tu consegue ver bem, olha. Ele dá uma texturinha pra pele, tá, gurias? Porque é um produto mais grossinho. Vamos pra boquinha, então. Ela lançou três cores de glosses. O que eu mais gostei na explicação desses glosses é que são produtos que hidratam a pele e ajudam a conter, né? A água na boca. Você sabe, né? Que às vezes a gente introduz água na nossa hidratação, mas essa água acaba evaporando. Gente, de uma maneira muito grotesca que eu tô falando. E a gente precisa utilizar produtos que também ajudam a selar essa hidratação, essa aguinha que tá ali, pra manter hidratando durante o dia inteiro. Tô sabendo disso, tô afiada, porque eu tô escrevendo um e-book. Eu e com duas profissionais de skincare vai ser bem baratinho. Eu divulgo aqui, quando eu lançar esse e-book de skincare. O nome do e-book é 5 passos para a pele de milhões. Tá incrível. A ideia surgiu, na verdade, pra te ensinar como retirar a maquiagem. Porque eu recebo muita reclamação, gurias. Ah, é porque a minha base me deu espinha. Porque eu fiquei com a pele mais oleosa. Porque minha pele tá feia, não sei como cuidar. Pronto. Pois pronto. Vocês vão saber. Passo a passo de tudo. Inclusive com uma galera foda aí por trás. Bom, gente. Aqui, ó. São três cores. Temos este dourado, né? Um cobre, na verdade. Este rosado. E esse tom aqui, que é magnífico. Essa aqui é a cor topaz. Essa aqui é a cor rose gold. E essa aqui é a cor gemstone. Não sei o que significa isso, mas deve ser alguma pedra, né? E como a vida é muito curta pra aplicar batom por último, já vou começar a provar aqui contigo. Nossa. É o puro luxo, né? Esse gloss. É muita cintilância. Ele é um gloss mais consistente, mas aparentemente ele não causa babinha, sabe? Olha de pertinho. Achei bem bonita a cor. Assim, eu não gosto muito de laranja, coisa muito aberta em mim. Mas achei cor bonita. Esse batom aqui, esse gloss rose gold, me lembra uma amiga chamada Mayla. Nas clientes dela, ela usa bastante boca assim, ó. Gente, pra mim, é cintilante demais. É belo, mas é muito cintilante, ó. E agora, pra finalizar, o mais escuro. Eu deixei ele por último, porque eu imaginava que eu ia querer ficar com ele. De todos, eu achei ele o menos cintilante. Nas fotos, tá? Pode ser completamente impressão. E aí, eu já imaginava que eu ia gostar mais, como eu já tô gostando. Linda. Minha cor favorita, ó. Muito bonita. Lindo, amei esse. Ele é um escuro, pra mim, é pele, mas muito elegante. E pra pele negra, isso aqui deve ficar um nude lindo demais. Com esse glow, com essa... Nossa, com esse fundo de cor maravilhoso. Eu achei o meu favorito. Vocês não imaginavam que esse ia ser o meu favorito, né? Nem eu imaginava. Gurinhas, a paleta a gente já gastou de usar aqui nesse canal, mas a gente vai usar de novo. Porque paleta não é descartável e, poxa, né? Coleção inteira. Pra quem não conhece, esses são os tons. Eu vou usar os mate e vou dar preferência pra usar os unitários brilhosos. Vamos começar com este tom. Outra coisa que eu acho importante te mostrar. Na paleta, tem um dourado. Mas é bem diferente do dourado... Do dourado... O cebolinha do nada. Do dourado da unitária. E a champanhe é bem diferente desse unitário também. Só pra cunha de curiosidade, né? Porque eu tava com essa curiosidade, tu entendeu? Vou fazer tipo uma bolinha... Pra fazer aquele olho bem clássico. Acho que eu até vou terminar com um delineado gatinho. Vamos ver se vamos gostar, né? Fazer uma construção de sombra. Aqui no cantinho externo. Vou pegar um outro pincel só pra esfumar essas bordinhas. E manter mais clarinho aqui. Eu adoro esse tom de marrom. Ele é um pouquinho mais roxinho. Chumara. E aí, com o dedo, minha linda, a gente vai pegar a sombra Cooper. E vamos simplesmente... Meu Deus, que linda! Meu Deus, que linda! Vamos de terceira camada. E aí, nós temos... Ele é tipo um laranja com rosa pink. É uma das minhas cores favoritas. A combinação de rosa pink com laranja, gurias. É perfeito. Eu vou fazer mais uma camada, só que aplicando com um pincel. Só pra gente ver como é que fica a intensidade. Ó, e ela aplica muito fácil, tá? Com o pincel. Que coisa mais perfeita. Meu Deus, eu tô apaixonada. Agora, eu vou usar essa sombra mais clarinha, que é a Glam Pink, pra colocar no cantinho interno. Maravilhosa também. Nossa! Só vou esfumar um pouquinho aqui na frente, porque eu achei que ficou sem acabamento. Nossa, guria, sério. Sei lá, tô meio monossilábica, perdono. Não, perdono. Eu vou pegar um pouquinho do dourado, num pincel bem pequenininho. Eu vou aplicar aqui embaixo. Pra gente usar todas as sombras, né? Claro que não vai brilhar tanto quanto é de cima. Porque o espaço é menor. Mas já ficou bem legal também. Adorei. Maquiagem finalizada. Eu amei os produtos. Eu vou fazer um resumão geral aqui com vocês, só pra vocês entenderem o que vocês podem comprar. A paleta, já falei um milhão de vezes, eu acho ela muito maravilhosa. Ela tem tons mates mais frios, mas é muito versátil, muito versátil mesmo. Se tu tem a pele com subtom mais frio ou gosta dessas tonalidades, eu sei que tu vai gostar bastante. Essas duas cores são flocadinhas e essa aqui é mais cintilante. Essa é a que eu menos uso, mas ela é muito bonita. Esse dourado é perfeito e essa clarinha é muito linda também. A paleta vale muito a pena. Eu gostei muito de testar essas sombras unitárias. Se eu fosse tu, eu escolhia uma cor e comprava pra testar, pra ver se tu gosta da textura. Ela tem um acabamento dual chrome, mas é muito sutil, sabe? É mais pra dar um 3D na cor da sombra. Muito bonita. Eu compraria esse tom aqui, que é a Glam Cooper. Porque eu gosto muito desse tom mais quente do pink com laranja, mas essas outras duas cores também são super bonitas. Eu não ia conseguir usar e não consigo usar nenhum desses tons como iluminador. Mas se tu tem a pele mais escura que a minha, tu vai conseguir usar. Os glosses, gurias, são super cintilante. Mesmo, é como se tu estivesse pegando uma sombra cintilante e raspando na boca, tá? Então, se tu não gosta desse efeito metálico, que eu acredito que ainda vai voltar. Até vi uns lançamentos de batom metálico mate. Vocês lembram que já foi febre? Pois é. Se tu gosta desse efeito, tu vai gostar bastante. Se tu não gosta desse acabamento metálico, talvez tu não goste. E talvez tu goste mais do mesmo que eu gostei, que é o mais escuro. Que na minha pele, ele ficou com esse acabamento de metálico mais... Menos forte, sabe? Mais fraquinho. Pois é. Os outros tons, tipo esse aqui, eu não sei se eu usaria tanto, sabe? Talvez pra uma maquiagem muito X, muito específica. Mas atualmente eu não usaria. Pode ser que daqui a um tempo eu use. Vou contando pra vocês. E pra finalizar, o meu produto favorito da coleção. Então, por mim, se essa coleção só tivesse esse produto e a paleta, ela já seria perfeita. Esse produto é muito bom, gurias. Eu adoro hidratante cintilante. Eu vou repetir isso um milhão de vezes. Porque a preparação de pele, ela fica muito diferente. E esse produto é muito bom. Fora que ele tem um cheirinho muito gostoso. O mesmo cheirinho do BT Glotion. Eu não sei se é o mesmo produto. Eu preciso testar. Mas eles têm uma textura parecida. Eu acho só que esse tem mais cintilância. Mas não sei. Eu posso estar sendo super equivocado. Eu vou analisar a composição e os ativos pra ver se é parecido. Eu sei que o cheiro e o efeito é bem parecido. E é isso, gurias. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Te inscreve no canal. Me segue no Instagram pra tu participar do sorteio dessa paleta de uma vez. E pra ver se eu saio desse shadow man que eu tô, hein. Ixi, meus conteúdos não estão entregando nada. Mas tudo bem. Seguimos na força da fé. Até sexta-feira com o vídeo aqui no canal, às 19 horas. Um beijo. Fica com Deus. Até os próximos vídeos. E tchau. Deixa um like, tá? E comenta se tu puder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí